Música Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende e hoje recebendo nossos estúdios Claudinei Antônio José, que é diretor da Master Treinamentos. Claudinei, seja bem-vindo ao TV Atende. Muito obrigado. Claudinei, a Master Treinamentos está trazendo uma parceria que é para a cidade de Andradas, trazendo cursos, trazendo novidades para os andradenses e para as pessoas também aqui das cidades vizinhas, né? Sim, a gente fechou uma parceria com a empresa Prof.Center aqui de Andradas e a gente trouxe alguns cursos para essa região. Antes da gente falar desses cursos, fala um pouquinho para a gente como é a atuação da Master Treinamentos. A empresa Master, ela já há sete anos, ela trabalha nessa área de formação nos cursos de capacitação profissional. E antes a gente trabalhava com alguns cursos na área de elétrica, né? E depois a gente foi expandindo conforme a necessidade de cada região. Agora a gente tem em torno de 15 a 20 cursos. E desses 15, 20 cursos, o que vem de novidade para Andradas? De novidade a gente está trazendo o Photoshop, o Website, Decoração de Interiores. Esses são cursos que são novidades que vêm para Andradas. São só esses três ou tem mais? Não, não. A gente está trazendo alguns outros cursos. A gente está trazendo na área de elétrica, eletricidade residencial predial, que é o de eletricista. Está trazendo também comandos elétricos e simulações. E o curso na área de segurança e instalações elétricas, que é o NR10, que é obrigado para qualquer profissional da área de elétrica ter esse curso. Ele é regulamentado pelo Ministério do Trabalho. São cursos assim também, por exemplo, de Photoshop, tem também cursos na área de eletricidade. Isso. É o que o mercado está pedindo hoje, né? Isso. Além disso daí, a gente trouxe também o operador de empilhadeira, o soldador, né? E também tem o curso de, igual a gente citou, de decoração de interiores, Photoshop, marketing e vendas e relações profissionais na área de venda, dentre alguns outros cursos. E esse curso focado para a parte de eletricidade? Hoje, esse mercado está carente, né? Ele precisa de profissionais e bons profissionais. Sim. A área elétrica, quando eu me formei nessa área, um dos professores nossos, ele nos falou da enormidade, da imensidão da área elétrica. E é necessário o profissional, ele ter uma melhor qualificação, porque a tecnologia hoje, ela está presente no nosso dia a dia e vem mudando constantemente. Então, o profissional, ele tem que se manter atualizado para não ficar fora do mercado de trabalho. Quem quiser entrar no mercado de trabalho, é uma oportunidade que tem com esses cursos, né? Sim. A gente até fala para as pessoas assim, o profissional, ele qualificado nessa área elétrica, ele pode atuar em várias formas, não só como eletricista, como analista, ele pode fazer verificações de consumo dos clientes. E esse mercado hoje elétrico, ele está sendo regulamentado. Então, são poucos profissionais que podem atuar nessa área. Tem alguma exigência para fazer esses cursos que a Master Treinamentos está trazendo para o Andradas? Somente o NR10, ele tem, no mínimo, a sétima série. O profissional, ele tem que ser formado na área elétrica, então ele pode estar fazendo o curso de eletricidade residencial predial junto com o NR10, porque aí ele já tem a formação necessária. E, no mínimo, 18 anos, o profissional na área elétrica para fazer o curso de NR10. Agora, os outros cursos não têm limite de idade e nem escolaridade. No caso, como funcionam os cursos da Master Treinamentos? Qual o tempo de duração? Como que ele é feito? As aulas? Sim. Os cursos, em média, ele tem duração de 40 horas, que a gente dividiu ele por módulos. E a gente divide esse curso em 4 horas por dia ou por final de semana, depende da formação de grupos. Então, no final dessas 40 horas, o aluno ali, ele é certificado. A gente também identifica esses alunos com uma carteirinha da Master e pode ser checado no site da empresa, a veracidade, se esse aluno realmente frequentou a Master Treinamentos ou as parcerias. Então, é alguma coisa que a gente se preocupou muito, é a segurança desse certificado. Pessoal, as aulas são teóricas, práticas? Como que elas funcionam para o aluno no dia a dia? Sim. Com exceção da NR10, que ela é 40 horas de teoria, segundo a normatização do Ministério do Trabalho, os outros cursos são todo composto de teoria e prática. Aí é dividido, vai de curso para curso, mas a maior proporção é prática mesmo, que é o que o mercado de trabalho requer. E essa parceria aqui, Andradas, vem trazer oportunidade para as pessoas se qualificarem, buscarem aí até melhorar o emprego, fazendo um desses cursos, né? Sim. Hoje em dia o mercado, ele pede muito profissional que seja qualificado, que tenha algum tipo de qualificação profissional. E esses cursos nossos aí da Master, ele já entra bem nisso daí. Ele qualifica já o profissional, já para o que o mercado de trabalho realmente precisa. Porque às vezes as pessoas falam, ah, mas não tem emprego, não tem trabalho, emprego não existe mais. Hoje em dia existe trabalho, e trabalho sempre vai existir, mas desde que a pessoa tenha uma capacitação mínima, que é o que o mercado de trabalho exige. A gente vê muitos profissionais vindo até de fora, de outras cidades, ou até de outro país, para estar trabalhando no nosso mercado de trabalho. Então, muitas vezes é a falta de qualificação profissional nossa, aqui no nosso Brasil, ou na nossa região específica. No caso, as pessoas, às vezes elas não dão valor num trabalho bem feito, de um profissional, às vezes acabam esquecendo desse profissional. Você estava comentando comigo que uma instalação mal feita é dor de cabeça, né? A pessoa gasta mais energia elétrica. Sim, às vezes a pessoa pensa em economizar ali na mão de obra, ou no material, e isso daí significa muito no final do mês, na nossa conta de energia elétrica. A gente fez alguns estudos, assim, que o desperdício, devido ao mau dimensionamento de uma instalação elétrica, ele pode chegar até 43%, além do risco de acidente, da queima de equipamentos, ou até de incêndios. Então, o pessoal interessado em trazer economia, em se preparar, tem que procurar a Prof. Center aqui em Andradas. Sim, tem que procurar a Prof. Center, a empresa parceira da Master, aqui em Andradas, e fazer a inscrição aí, e fazer os cursos com a gente. Uma preocupação nossa é que o profissional saia daqui sabendo. Então, a gente honra a confiança das pessoas, colocando profissionais ou professores de boa qualidade, prática e teórica, e a gente quer que esse profissional saia realmente sabendo fazer as coisas. Se pessoas quiserem mais informações, quiserem conhecer melhor isso, até a mesma inscrição para participar desses cursos, tem que procurar a Prof. Center aqui em Andradas. Sim, aqui em Andradas é na Prof. Center. Tem algumas regiões fora da cidade de Andradas, a pessoa pode estar entrando pelo site da Master Formações, né? É o www.masterformacoins.com.br. Lá a pessoa pode estar fazendo a inscrição, mas a parceria nossa é com a empresa Prof. Center. Telefone de contato da Prof. Center aqui em Andradas, o pessoal já está ligando, já está buscando informações? É o 35-37-3159-72, 35-37-3138-59. Ou seja, é só ligar e já tirar as dúvidas e quem sabe já fazer até a inscrição para participar. Sim, já faz a inscrição com a gente aí, já faz os cursos que vão, com certeza, gostar muito. Tá certo. Claudinei, obrigado pela sua participação, até a próxima oportunidade. Sim, muito obrigado. Conversamos hoje no TV Atende com Claudinei Antônio José, ele que é diretor da Master Treinamentos.